Aqui na casa, vai chegar aqui essa casa, gente, fica bem no centro de São Paulo, fica no bairro do Bom Retiro, aqui em São Paulo, quem não conhece ainda, venham aqui conhecer, inclusive também ajudar a casa, que é de extrema importância, a gente tem um telefone de contato, tem como ajudar, que seria exatamente como. Já vamos passar logo. Então, o e-mail é cadiversidade.com e o telefone é 32280502. E aí as meninas chegam aqui na porta, chegam exatamente assim, elas chegam na porta, eu quero ser acolhida aqui e de cara já é acolhida, como é que é, passam por um processo, explica melhor pra gente. O que acontece, o número de pessoas trans em situação de rua, ele tem sofrido um grau de elevação muito forte. Então, por termos só 30, é bastante reduzido. Então, a gente está buscando, enquanto política pública, que isso tenha uma ampliação. Porque tem muitas meninas de outras regiões do Brasil que procuram esse espaço. E assim, devido, eu digo, posso dizer, não qualidade, talvez eficácia do trabalho, está sendo implantada uma casa em Brasília e no Maranhão também, isso é um grande ganho. Mas geralmente as meninas chegam na porta pedindo acolhimento. Lógico, pra trabalhar a questão da expectativa, a gente explica como que funciona o processo, que ela tem que ser encaminhada pelo CRES, porque senão você gera mais uma frustração. Sim, sim. Porque nem sempre você tem essa vaga disponível. E muitas voltam, porque não tem espaço, não tem vaga. Elas voltam. E como é que você fica? Aí eu fico um pouco triste, decepcionado, mas também eu fico refletindo que é bom isso, porque daí eu tenho dados pra fazer uma argumentação política social. Certo. Mas eu falo, preciso de mais pessoas. E, por exemplo, uma coisa que eu gostaria de falar, no dia que você veio, a Lisa Gomes, que independente da sua profissão, você é um ser humano incrível. Você fez toda a diferença, porque muitas vezes as meninas que moram aqui, elas não têm esse referencial de pessoa ter bem-sucedida, que corre atrás. Elas têm muitas perdas, então é importante quando incorre esse encontro, que você também se torne uma ferramenta de transformação social. Eu acho que tudo, quando a gente vira referência, a gente tem essa representatividade, é de extrema importância. Você tem a sua, eu tenho a minha, elas também têm a delas, porque de todo mundo a gente tira um pouco histórias. Eu acho que isso é importante, né?